Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Levando o seu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Santo, 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 santo Santo, 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 santo Quero te ver 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 Quero te ver